Olá, queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre teste de paternidade. O exame genético que é realizado para determinação da paternidade, ele é um teste que é extremamente confiável. Ele atinge 99,9%, até mais do que isso, bem próximo de 100% de acurácia em seus resultados. E isso permite você excluir ou confirmar com uma alta precisão a paternidade biológica de uma pessoa através de uma análise comparativa entre o DNA do filho e do suposto pai. Dentro do genoma humano existem algumas regiões, várias regiões na verdade do DNA, que são compostas por sequências repetitivas que são altamente polimórficas. O que isso quer dizer? Quer dizer que são sequências que são muito variáveis entre indivíduos diferentes. Sendo assim, é altamente improvável que duas pessoas que não possuem o mesmo parentesco apresentem o mesmo genótipo nessas regiões. Então nós não herdamos DNA do nosso pai, da nossa mãe, então nós temos alelos iguais a eles. Mas muito pouco provável que nós tenhamos esses alelos polimórficos iguais a de pessoas que não têm nenhum parentesco conosco, tá? O exame de paternidade, ele se baseia na análise de diversas regiões polimórficas repetitivas, que são espelhadas pelo genoma a fim de determinar a compatibilidade dos alelos entre o filho e o suposto pai. Então, sabendo que todos os indivíduos, eles herdam aí 50% do DNA da mãe, 50% do DNA do pai, os alelos que nós temos que não são maternos, eles vão ser obrigatoriamente paternos. Então, se nós temos um alelo que nós não herdamos da mãe, obrigatoriamente nós herdamos do pai. Da mesma forma, se nós temos um alelo que nós não herdamos do nosso pai, obviamente nós herdamos da nossa mãe. Então, quando nós temos compatibilidade entre os alelos, nós podemos afirmar aí com quase 100%, 99,999% de certeza, que existe sim uma relação de paternidade. E da mesma forma, quando os alelos eles não são compatíveis, a gente consegue também excluir a paternidade com esse mesmo nível de certeza. O método que é usado para fazer o teste de paternidade é um método de biologia molecular, que é chamado reação em cadeia da poliberase, nós abreviamos como PCR. Esse teste, ele permite amplificar fragmentos de DNA para serem analisados posteriormente. E no final da técnica, as amostras, elas são aplicadas em um gel de eletroforese e a análise, ela é realizada, então, com a comparação das bandas. Então, eu trouxe algumas figuras para poder mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Então, aqui nós temos um gel de eletroforese, então, nós temos, nós colocamos aqui, é, aqui no, nas duas extremidades, que nós temos são escadas alérgicas. O que que seria isso daqui? Isso daqui é um, a gente compra pronto, tá? E a gente, a gente chama também de DNA alera. Dentro desse tubinho, nós vamos ter fragmentos de DNA de vários tamanhos, porém de exemplo, essa primeira aqui tem 10 pares de base, essa tem 20, essa tem 30, essa tem 40, 50, 60. Isso daqui é algo comprado pronto. E aí, nós vamos colocar aqui as amostras da mãe, do filho e do suposto pai. E aí, quando nós pegarmos a banda aqui da mãe, nós vamos comparar a altura dela com a altura da nossa escada, e aí a gente sabe quantos pares de base tem esse fragmento. Então, é para isso que serve a escada. E aí, lembrando que a técnica de eletroforese está na técnica de separação, nós aplicamos o DNA em canaletas, que ficam, são buraquinhos que ficam aqui em cima, tá? E nós temos uma carga atuante aqui, então, aqui em cima é a carga negativa, aqui embaixo tem uma carga positiva. E como o DNA, ele é negativo, ele é atraído para baixo, tá? E aí, nós temos aqui, nesse gel, uma malha e o DNA, esses fragmentos, DNA, eles vão passar por essa malha. Quanto menor for o fragmento, mais facilidade ele tem em passar, então, mais para baixo ele vai chegar. Quanto maior for o fragmento, maior dificuldade ele tem para atravessar o gel, então ele vai ficar mais em cima. Então, por isso que eu falei, se aqui for 10, aqui vai ser 20, aqui vai ser 30, os fragmentos mais embaixo vão ser os menores e os mais de cima vão ser os maiores, tá bom? Então, aqui nós temos, como eu falei, primeira canaleta e a última aqui, que são só escadas alélicas. Aqui nós temos, no meio, nós temos segunda canaleta, a amostra da mãe, terceira canaleta, a amostra do filho e quarta canaleta, o suposto pai. A gente quer saber o quê? Se o filho, que é esse que tá aqui no meio, ele é filho da sua mãe ou do seu pai. Então, o que que acontece? Como eu já falei com vocês, as sequências que a gente avalia aqui são sequências repetitivas e a variabilidade, então, ela tá relacionada ao tamanho das repetições. Então, quanto mais repetições, maior vai ser a banda daquele alelo, tá? Então, os alelos, eles vão ser compatíveis se eles estiverem na mesma altura do gel, por quê? Porque isso quer dizer que eles têm o mesmo tamanho, tá? Então, esse alelo aqui do filho, ele é igualzinho a esse alelo da mãe. Ele tá na mesma altura, então ele é do mesmo tamanho. Então, o filho herdou esse alelo aqui da mãe dele, tá? A gente pode afirmar isso daqui. Então, se ele herdou esse alelo aqui da mãe, esse outro alelo aqui, ele obrigatoriamente tem que ter herdado do pai, tá? E quando a gente olha aqui, realmente o pai tem uma banda também na mesma altura. E aqui, pessoal, o que que a gente faz? A gente consegue, é... a gente consegue ver que combina essa banda. Ele tem uma banda que é da mãe e uma que é do pai. Então, esse suposto pai aqui é pai dele, a gente pode afirmar a paternidade. Lógico que aqui nós estamos analisando apenas um locus, lembrando que cada locus tem dois alelos, né? Então, a gente analisou que é apenas um locus. Mas, lógico que nós não vamos terminar a paternidade com um locus apenas. Vão ser feitos vários loci, tá? Só mesmo um exemplo didático pra mostrar pra vocês como que a gente faz. A gente faz essa análise aqui de vários loci diferentes. E aí, cada loci, cada locus, nós vamos analisar dessa forma. Se todos os... se em todos os loci ele tiver dois alelos, que um é compatível com a mãe e outro com o suposto pai, a gente pode confirmar a paternidade dele, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo de teste de paternidade. Então, aqui nós temos, né, a escada, que a gente também chama de peso molecular. E aqui tá até identificado qual que é o tamanho. Então, aqui seria 100 pares de base, aqui 300 e aqui 500. Então, aqui nós temos esse alelo da mãe, essa canaleta mostrando a amostra da mãe, essa terceira aqui do filho. E nós temos dois supostos pais, o P1 e o P2. Então, a gente começa vendo o quê? Qual dos alelos do filho veio da mãe? Então, quando a gente olha, a gente fica fácil ver aqui que essa banda, a primeira banda do filho aqui, ela é igual a essa banda aqui da mãe, tá? Então, essa segunda banda aqui, essa banda mais baixa do filho, ela tem que ter vindo do pai. E quando a gente olha, ela é igualzinha a do suposto pai P1, mas o suposto pai P2 não tem essa banda, tá? E a gente fala assim, ah não, mas o P2 ele tem essa banda aqui mais em cima que é igual a do filho, porém a gente já sabe que essa banda ele herdou da mãe, ele não pode ter herdado ela do pai também. Tem essa outra banda aqui, de quem que ela é? Só pode ser do pai. Se esse cara aqui não tem essa banda, ele não é o pai, vai ser. Então, nós podemos, nós podemos confirmar a paternidade de P1 e excluir a paternidade de P2. Mas, como eu disse no exemplo anterior, isso não vai ser feito com locos apenas, vai ser feito com vários locos, tá bom? E aí pessoal, além da análise em gel, hoje em dia nós temos a PCR em tempo real que permite a análise com marcadores de fluorescência. E aí nesse método, a intensidade do sinal, ele corresponde à quantidade do material que foi amplificado. E os testes, outra coisa interessante chamar a atenção pra vocês, de vocês, é que os testes de paternidade, eles podem ser realizados ainda no período pré-natal. É possível fazer o teste de paternidade antes do bebê nascer. E aí como que você faz? Você tem que realizar a coleta de materiais que contenham o DNA do feto. Quais são essas amostras? O líquido amniótico ou o vírus coreal? As amostras de vírus coreal, elas podem ser coletadas aí a partir da décima semana de gestação, tá? E ela é realizada através de uma aspiração de células da placenta. Mas células, lembrando que a placenta, ela tem aí uma parte materna, uma parte que é uma parte fetal. Então você vai coletar, obviamente, a parte fetal. E a coleta de líquido amniótico, ela pode ser feita a partir da décima quarta semana de gravidez. Então o médico vai funcionar ali e vai extrair o líquido amniótico. O bebê, ele tá descamando. Então no líquido amniótico vão ser encontradas as células desse bebê. E se você conseguir as células viáveis, você consegue crescer esse material em cultura, ensaiar o DNA e realizar o teste. E aí em relação a outras aplicações. Então eu trouxe aqui, expliquei pra vocês como que a gente faz teste de paternidade. Porém, pessoal, essa mesma metodologia que eu expliquei aqui pra teste de paternidade, ela pode ser empregada em outros tipos de análise, de análises diferentes. Então nós podemos investigar outras relações de parentesco também, tá? Então a gente pode identificar, por exemplo, o suposto pai é falecido. Você pode pegar a suposta avó, por exemplo, e fazer uma comparação. Lembrando que aí, né, nós temos entre um neto e uma avó, tem 25% de similaridade genética. Ah, quer confirmar se eles são irmãos. E irmãos tem 50% de similaridade genética. Então essa técnica, ela pode ser usada pra outros tipos de análise de parentesco. Não apenas paternidade, tá bom? Além disso, a gente também pode usar essa mesma técnica, essa mesma metodologia pra identificação de indivíduos. E um exemplo disso relacionado aí, nós podemos pensar numa aplicação forense disso daí. Então, se você tem uma amostra desconhecida que você obteve na cena de um crime, você pega a amostra de um indivíduo que é suspeito, você compara as duas, aí aqui no caso a compatibilidade tem que ser de 100%. Todas as bandas tem que ser iguais, não vai ser metade de um, metade de outro. O DNA da amostra, o DNA do suspeito, se forem idênticos, você tem muito provavelmente aí o indivíduo que foi culpado por aquele crime. Então, nós também temos aí uma aplicação forense dessa metodologia que eu expliquei pra vocês, expliquei como investigação de paternidade, mas como eu disse, a gente pode usar pra vários outros fins. E, então, nós vamos realizar aqui uma questão sobre o que a gente acabou de estudar. E essa questão, ela diz o seguinte, a respeito de eletroforese, uma metodologia amplamente empregada para separação, isolamento, análise e manipulação dos ácidos nucleicos, assinale a opção correta. Letra A, a quantificação de DNA em gel de agarose é uma técnica de menor precisão comparada à eletroforese em acrilamida, sendo utilizada como um instrumento para averiguação de êxito na etapa de extração. Bem, essa questão é um pouquinho polêmica, mas o que acontece, pessoal? A eletroforese em gel de poliacrilamida, ela é capaz de separar fragmentos menores. E, então, ela apresenta, sim, uma melhor resolução em comparação da eletroforese em gel de agarose. Porém, a gente não poderia dizer que ela é usada só para averiguar o êxito na etapa de extração. O gel de agarose também é usado para analisar fragmentos maiores de DNA, tá bom? Porém, a banca considerou essa afirmativa como correta, tá? E, quando a gente vê as outras alternativas, nós vamos ver que, realmente, as outras estão, com certeza, erradas. Então, é aquela questão. Muitas vezes, vocês vão se deparar com uma questão na prova que você não vai concordar totalmente. Mas, aí, é quando entra a análise. Você tem que fazer uma análise de todas as afirmativas e ver qual que está menos errada aqui no caso, tá? Então, aqui, esse finalzinho que fala que não serve para análise, serve. Mas, enfim, vamos marcar a menos errada. Letra B fala que a eletroforese em gel de agarose é usada para separar proteínas de tamanhos diferentes que podem ser detectadas por fluorescência. Isso daqui está errado porque a eletroforese em gel de agarose, ela não consegue separar proteínas. Por quê? Porque os poros dela são muito grandes, tá? Então, errado por causa disso. Letra C. A identificação dos fragmentos amplificados de DNA não pode ser realizada em gel de poliacrilamida. Isso está errado porque a identificação de fragmentos amplificados de DNA, ela não só pode, como ela é realizada em gel de poliacrilamida, tá bom? Então, também, o que fala não pode está errado. Aí, nós temos a letra D, que diz que a eletroforese consiste na migração das partículas de uma solução coloidal sobre a influência de um campo magnético, onde a polaridade negativa atrai as moléculas. Aqui vai estar errado. Por quê? Porque DNA possui carga negativa. Então, ele não é atraído pelo polo negativo, ele é atraído pelo polo positivo. Tá? Então, aqui também é errada. E, por fim, a letra E diz que os ácidos nucleicos possuem uma carga geral total positiva devido aos seus grupamentos fosfato do arcabouço e, consequentemente, quando aplicados em gel de agarose ou poliacrilamida, migram em direção ao ânodo. Nós sabemos que os ácidos nucleicos, eles possuem carga negativa, e aqui está falando positiva. Então, não é positiva, é negativa. Tá? Então, por causa disso, também é errada. E aí, nós ficamos com o gabarito letra A, que é o que foi considerado pela banca. Agora, nós vamos fazer uma outra questão, também relacionada aí ao teste de paternidade que a gente acabou de estudar. Essa questão, ela diz o seguinte, marido entra na justiça para pedir teste de paternidade para comprovar se todos os três filhos que ele tem com sua esposa são mesmo o teu. A partir da figura a seguir, baseada nos marcadores genéticos compartilhados ou não por pai, mãe e filhos, avalie se algum dos três filhos realmente não é dele. Então, temos aqui na primeira canaleta a mãe, na segunda canaleta o marido, na terceira canaleta um outro homem, que desconfia-se que pode ser o pai das crianças, e aí o filho um, o filho dois e o filho três. Então, nós vamos comparar as três crianças separadamente. E aí, o que nós fazemos? Nós vemos quais bandas de cada um é igual da mãe, e as que não são iguais da mãe, de que pai que elas são. Então, quando a gente pega o filho um, a gente tem quais bandas que são iguais as da mãe. Nós vamos ter essa banda aqui, tá igual a da mãe. Essa segunda banda aqui, tá igual a da mãe também. Essa terceira não tem na mãe. Aqui, nós temos uma banda da mãe, a quarta, e a quinta também, é igual a da mãe. E aqui, a sexta não tem na mãe, a sétima tem na mãe. Então, as outras duas bandas que sobraram, elas vão ser de quem? Vou mudar a cor da caneta pra gente marcar o que seria do pai. Essa banda aqui, ela tem que ser do pai. A terceira e a sexta banda dele só podem ser do pai. E quando a gente olha o marido, ele não tem essas bandas, nenhuma nem outra. Quem tem essas bandas? O outro homem. Então, o filho um é filho do outro homem. Ele não é filho do marido de sua mãe. Quando a gente vai pro filho dois, o que que a gente vê aqui? Então, o filho dois. Essa banda, vamos identificar primeiro as da mãe. Essa banda aqui é igual da mãe. Aqui embaixo, essas duas bandas são iguais da mãe também. E aqui, a última banda é igual da mãe. E aí, nós ficamos com outras duas bandas, com outras três bandas, na verdade, que necessariamente tem que ser do pai. Quais são? Nós temos essa primeira banda dele aqui, essa terceira, e essa sexta banda dele aqui. Essa primeira banda dele tem uma igual no marido, e não tem no outro homem. Essa outra banda azul dele tem uma igual no marido, mas não tem também no outro homem. E essa, a penúltima banda dele aqui, tem uma igual no marido, e não tem no outro homem. Então, aqui, nós podemos dizer que o filho dois, ele é filho da mãe com seu marido. E nós podemos dizer também que ele não é filho do outro homem, tá? Porque ele tem bandas que não tem no outro homem. Agora, nós vamos para o filho três. O que é que nós temos aqui no filho três? No filho três, nós temos essa banda é igual da mãe, a primeira e a segunda. Essas daqui, terceira e quarta, não estão na mãe. E aí, nós temos a quinta e a sexta estão presentes na mãe. A sétima, não, e a oitava estão presentes na mãe. Então, as outras bandas têm que ser do pai biológico. Então, nós analisamos. Essas duas bandas aqui, elas não estão na mãe. Mas elas, não, elas, essa daqui até está no pai, no marido, a primeira. Essa daqui está no marido, na verdade, terceira, né? Porém, essa de baixo aqui não está no marido. Então, essas duas bandas, se a gente olhar, estão no outro homem. E aqui, a penúltima banda dele, ela também não está no marido, mas está no outro homem. Uma banda na mesma altura. Então, o que a gente consegue deduzir aqui, gente? Filho 1 é, não é do marido. O filho 2 é, é do marido. E o filho 3, a gente viu também, não é do marido. Então, dos 3 filhos, apenas o segundo é filho do marido. O primeiro e o terceiro são filhos desse outro homem aqui. Então, o marido, ele tinha motivos para entrar na justiça e pedir o teste de paternidade. As suspeitas dele estavam corretas, infelizmente. Então, aqui, quando a gente analisa as opções, o que nós temos? A letra A, filho 1 e 3 não são dele. Está correto, é o nosso gabarito. A segunda aqui fala filho 2 e 3 não são dele, mas a gente viu que o filho 2 é. A letra C fala que filho 1 e 2 não são dele, porém a gente viu que o 2 é. Então, também isso aqui vai estar errado. A letra D fala que nenhum filho é dele, o que também está errado, porque o filho 2 é dele. E aqui, na letra E, fala que todos os filhos são dele, mas não, porque os filhos 1 e 3 não são filhos dele, tá? Então, nenhum e todos também está errado. O certo é a letra A. Apenas filho 1 e filho 3 são do... Apenas filho 1 e filho 3 são do outro homem. E o filho 2 apenas são do marido. Então, pessoal, nesse bloco nós estudamos sobre teste de paternidade. Como eu disse, a mesma metodologia também pode ser aplicada para outros fins, como análise de parentesco em outros graus, senão que não há paternidade. E também para confirmação de identidade dentro do contexto forense. Eu espero que vocês tenham compreendido o que nós estudamos aqui nesse bloco. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí